A lei existe há 125 anos. A escravidão foi declarada extinta no Brasil na época do Império. Mas até hoje, trabalhadores são mantidos como escravos. Mais de 45 mil foram libertados nos últimos 18 anos. E a estimativa é de que pelo menos 20 mil ainda sofram com a exploração. Você aproveita da pobreza, da miséria, você aproveita de trabalhadores migrantes que vêm em busca de um sonho, porque lá na sua origem a situação está terrível. Há um aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade para explorar as pessoas. São quantas pessoas dormindo aqui? Oito. São oito pessoas. Essas imagens foram gravadas pelo Ministério Público do Trabalho no mês de fevereiro. Não tem circulação de ar porque não tem janela. Não, não tem nada. E como é que vocês fazem para se virar aqui no calor? Poxa, deixa a porta aberta, vê se corre um vento aí. 60 operários eram mantidos em regime escravo na construção de um posto de saúde no interior de São Paulo. A comida nossa é essa, sem carne nenhuma. E vocês não têm talher, pratos, as coisas para comer? Não, 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 não. O Código Penal prevê pena de dois a oito anos de cadeia para quem submete trabalhadores a condições degradantes. A proposta de emenda à Constituição, que está no Senado, dá um passo adiante. O imóvel, onde houver exploração da mão de obra escrava, será confiscado pelo governo e usado em programas de reforma agrária ou habitação popular. E o dono do terreno não vai ter direito à indenização. A PEC está na pauta do plenário, mas para começar a valer não basta ser aprovada pelos senadores. Ela ainda precisa ser regulamentada. Ou seja, o Congresso deve aprovar uma outra lei para detalhar em quais casos os proprietários serão punidos. E o projeto de regulamentação também está pronto para ser votado. Pelo texto, a perda do imóvel só pode ocorrer se o dono for condenado sem direito a recurso por explorar diretamente o trabalho escravo. Se a exploração ocorrer em bens da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, o gestor do imóvel responde penalmente. A Secretaria Especial de Direitos Humanos convenceu o relator a incluir no texto a punição para empresas privadas. Hoje, boa parte das operações de trabalho escravo são realizadas em propriedades empresariais, de empresas. Nós entendemos que se houver trabalho escravo ou análogo a escravo, a terra sendo ou de empresa privada ou de pessoa física, ela deve ser expropriada para corrigir o dano. O texto também define o que é escravidão. Submeter alguém a trabalho forçado com ameaça, uso da força ou restrição de liberdade. reter documentos ou objetos pessoais, impedir o acesso a meio de transporte e proibir a locomoção do empregado por causa de dívidas com o patrão. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República quer uma definição mais abrangente para que jornada exaustiva e trabalho degradante também caracterizem escravidão. Especifique bem, clarifique bem o que é jornada exaustiva, o que é condições degradantes de trabalho, evitando que fique esse tipo aberto e que cause insegurança. Na primeira sessão, para debater a matéria no plenário, a bancada ruralista defendeu o texto do relator. Deve trazer penalidade para uma jornada exaustiva? Óbvio que deve ter. Mas isso não é escravo. Mas nós temos que aplicar multa sim, para quem não tem o cuidado do descanso do seu trabalhador. Trabalho escravo é uma coisa. O sujeito que está fazendo uma infração trabalhista é outra. E quando você fala em trabalho escravo, a penalidade é a perda da propriedade. Então não pode ser confundido essas questões. O trabalho escravo e degradante, ele prejudica a imagem do país, prejudica o cidadão, é uma chaga social, tem que ser combatido, mas tem que ser combatido com nitidez. Nós temos que agir com rigor quem comete esse crime, mas não podemos gerar uma insegurança em todo o setor produtivo.